A Alerj entregou o diploma Eloneida Studart para artistas e produtores de cultura do Estado. A solenidade que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes contou com a presença de parlamentares da Secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado, Daniele Barros, e pela primeira vez em mais de 10 anos de premiação com o João Studart, filho de Eloneida, que dá nome ao diploma por sua atuação na Alerj, onde foi deputada por seis mandatos e liderou lutas relacionadas ao direito trabalhista da mulher, ao empoderamento feminino e ao fomento à cultura. É muito emocionante porque quem está fazendo a condução desses trabalhos, quem está dirigindo a presidência da Comissão de Cultura da Alerj, é a deputada Verônica Lima, que é um símbolo, a deputada foi vereadora em Queiroz, secretária de Direitos Humanos lá, e tem tudo a ver a Verônica entregar esse prêmio, porque ela é como se fosse a continuidade da luta da Eloneida, mulher negra parlamentar, combativa, defensora dos direitos humanos, tudo a ver com a história da minha mãe. Ao todo foram homenageados mais de 100 artistas e produtores culturais, divididos em diversas categorias, como artes cênicas, artes visuais, audiovisual, culturas populares, literatura, música, arte pública, cultura urbana e até gastronomia. A presidente da Comissão de Cultura da Alerj, deputada Verônica Lima, falou sobre a importância do evento, que celebra também a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que garante recursos federais para o setor. É um momento de muita felicidade, porque a gente está retomando a cultura como uma política pública importante nesse país. Só aqui no Estado do Rio de Janeiro, só na Lei Paulo Gustavo, serão quase 300 milhões aportados vindos do governo federal. Então é um momento de muita felicidade, porque é um momento em que a gente vai agraciar fazedores de cultura de todo o Estado do Rio de Janeiro, gente que resistiu bravamente nos últimos anos para poder levar a cultura para lugares periféricos onde muita gente não tem acesso. Então é um momento de muita celebração, de muita alegria para nós a noite de hoje. Além dos investimentos federais, o governo do Estado vai destinar recursos próprios à cultura do Estado. A secretária Daniela Barros falou sobre novos editais que vão incluir a prática da capoeira e outras atividades, como categorias a serem contempladas. Nós vamos realizar um edital voltado para a capoeira, Fundação de Arte do Estado, apoiando esse movimento. Nós abrimos um diálogo com todos aqueles que fazem a capoeira acontecer no Estado do Rio de Janeiro, dentro da Biblioteca Parque, onde funciona a Secretaria de Cultura. Estamos construindo com eles a regulamentação dessa política, dessa ação, escutando o movimento para que essa ação possa estar casada exatamente com as necessidades desses fazedores. Eu tenho certeza que isso vai ser um marco no Estado do Rio de Janeiro. Para além do edital de capoeira, tem edital também de roda de rimas. Então, assim, todos que estão aqui precisam ficar atentos às redes do Estado, da Secretaria de Cultura, para que vocês possam credenciar os seus projetos e não perdessem a oportunidade de ter a sua arte, a sua ação, do seu território e da sua comunidade fomentada. Os deputados Carlos Mink, Dani Balbi e Dani Monteiro também marcaram presença no evento, fazendo a entrega dos diplomas para algumas instituições agraciadas. Valorizar, celebrar a cultura e, principalmente, exaltar a luta de artistas e produtores foi um ponto comum na fala dos parlamentares, que também fizeram questão de destacar o nome de Eloneida Studart. Muito importante, a Eloneida Studart foi uma defensora da cultura, além de uma produtora da cultura, trouxe a pauta para o poder legislativo e é importante a gente estar sempre renovando todas as nossas iniciativas no sentido da valorização da cultura genuinamente fluminense, periférica e popular. Há um enorme vácuo de ausência de políticas públicas de incentivo, de fomento, de regularização da cultura. Então, essa premiação que a LERJ faz, a partir da sua capacidade de capilarizar, muitas vezes, políticas que o executivo não consegue, é histórico, porque é ocupar o espaço legislativo, é demonstrar que a cultura é um braço forte do Estado, um braço que, inclusive, pode ser vetor de outros direitos, que pode ser o vetor decisivo, inclusive, para a garantia dos direitos humanos e da cidadania dos territórios. Eu sempre digo que floresçam mil flores. A identidade de um país não é o número de carros e celulares, é a cultura, a memória, a produção, isso é identidade. Então, a gente tem que sempre prestigiar a rapaziada. A juventude é para brilhar, não é para morrer nas quebradas. Entre as instituições premiadas estavam o Cinema Nosso, que, com 20 anos de história, já atendeu mais de 20 mil jovens, oferecendo de forma presencial e remota cursos de formação em cinema, audiovisual e novas tecnologias. É uma instituição fundada por esses jovens que trabalharam no filme Cidade de Deus e que tiveram vontade de trazer mais jovens para o audiovisual, para a área do cinema. E, a partir daí, criaram essa instituição, que hoje já tem 20 anos de histórias. E, desde então, a gente tem aulas e formações nas áreas do cinema e a gente espera todas as áreas do audiovisual. Hoje a gente tem formações na área dos games, das novas tecnologias, podcast, realidade aumentada, realidade virtual, tudo que você pode imaginar. Outra instituição agraciada foi o Bloco Afrocultural Olodumaré, que, além de ensinar música, também desenvolve um trabalho que exalta a ancestralidade para jovens da periferia. A gente aglutina várias crianças de várias comunidades da cidade de Niterói para poder estar tirando eles da ociosidade, levando um pouco de cultura, levando um pouco de música. temos o orgulho de dizer que já várias crianças do projeto já fazem trabalho profissional de música com várias bandas famosas. Então, para a gente, é uma satisfação maravilhosa. E essa homenagem, para nós, é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo no longo desses 38 anos. Música Música Legenda Adriana Zanotto